Fala aí galera, sejam bem-vindos. Eu, Gui Schuder, voltei. Agora vou jogar na área de quarentena, Túlio da Montanha Brilhante, no Pesadelo. Vou pegar essa arma de madeira aqui. Depois desmontarei ela para ter mais pregos. Galera, a área de quarentena que eu irei jogar fica naquele túnel ali, mas antes eu irei lutear ao redor dessa área segura. Começando para o lado de cá, que para cá tem um airdrop e vou direto nele. Não, 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 não. Opa, dela tremida na tela? Vou não abrir esse armário. Pega aí, meu filho. Não dá para você se decidir para onde você vai, ô. Para cá, para cima não! Que desgramado. Opa, tem uma zumbia ali. Ai, bica a cabeça dela. Isso! Ai! Minha estamina me salvou. Vai! Não! Ainda bem que ela me agarrou. Tentou me agarrar pela segunda vez que eu acendo aí. Sem querer. A armadilha da cerca elétrica. Vai, interage aí. Isso. Vê se mais nenhum me perturba agora para poder arrombar dois armários aqui. Esses dois armários aqui de metais. Fica aí, ô, volátil. Seja o bunda rachada ou chifrudo. Ai! Deixa eu me camuflar. É o bunda rachada. Ele não me vê camuflado. Mas a camuflagem ia acabar. Olha lá, bunda rachada. Vai na paz, vai. Vai. Ele voltou? Não, ele voltou. Acho que ele me ouviu. Vai na paz, meu filho. Não vou entrar em desespero. Não vou. Vai para lá, meu filho. Vai. Vai na paz, vai. Vai. Ai, ai. Volta, não. Segue o teu caminho. Vai ser feliz para lá. Ai, pertinho. Cavaleiro. Ai! O desespero tomou conta de mim agora. Ai! Sai da escada, praga! Ai! Ele voltou. Safado. Venho pra cá não. Venho não. Me salva aí, ô cerca elétrico. Ai! Eu ia apagar aquela notíva. Fogo. Ai, papai. Não Sai daqui Vem pra cá não Lascou É um chifrudo Não posso bater nem não Aí atravessou a parede Putiga ou cai pra dentro Labareda, me ajuda Tem que afetar mais labaredas Só tem Sei Tem que meter o pé daqui Pegar o creme Só ele que apareceu Ai 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 papai de novo Deixa eu meter o pé daqui Ai Quem tá me vendo É atrás de mim Pensei que fosse na minha frente Acionar logo essa bagaça Ligar logo Me salvou uma vez Poderia me salvar de novo Voltou lá pra dentro Não vai correr pra parede nada Opa Deu uma tremendinha Quando eu abrir a porta desse refrigerador Opa Grandão E aí Tchau 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 Tá sozinho aí meu filho Estava né Aí deixa eu usar a camuflagem dele O sangue dele pra poder me camuflar Matar aquele fugitivo Depois vem aqui lutear esse prédio aqui Legal, fiz o strike Nessas caixas Primeiro aciono a armadilha da luz E agora apago ele E meto em pé em seguida Mais uma arma de madeira aqui Não, o bom da rachada, você não me vê não Agora me vê Acabou, acabou o flash, mete o pé Opa, subiu nível De agilidade, já estava subindo mesmo Já prestes a upar Fica quietinho, fica Ai que beleza Cotovelada A próxima habilidade que eu vou liberar É essa aqui, arrebentar Que vai deixar a cotovelada Mais forte ainda Aquele armário não tem nada lá dentro Faz com que eu quero, isso meu filho Obrigado Ai não Dá pra ter feito isso Vai, vou cair Coloquei Coloquei pra frente Não foi Chiquei aqui Entre as duas madeiras Ai meu filho Agarra Isso Vai, interage Vai, interagir Vai, interagir Vai, interagir Vai, interagir Criamento executor Componente eletrônico Que é raro de aparecer Quem tá me vendo? Quem me viu aqui? Qual foi? Me viu por trás da parede, jumento Não entendi nada Pensei que tinha um volátil aqui dentro Aqui embaixo, que as vezes dá uma bugada E ficamos presos aqui embaixo Antes de abrir Deixa eu ver se tem algum aqui Por aqui, tem não? Dois kits médicos? Opa, dois, que beleza Ai, ai Ô céus Ô vida Ô azar Vou embora, vamos Isso E deixa em paz Vem pra cá não Fizeram barulho Sou eu não? Não fui eu não? Vai sair notível Desse bueiro Beija aqui Armadinha de espinhos Vai Quer beijar também? Vem Beija aí Vou usar a camuflagem Brinque aí com o carrinho Brinco Ai, o chifrudo ali Aqui tem mais uma arma De madeira Isso, mexe o pé Vai pular bem longe de mim Opa, biscoitos Agora vou desmontar As armas de madeira Pronto, quatro pregos Galera, o túnel É esse aqui, ó Da área de quarentena Vejam no minimap Que apareceu O ícone da área de quarentena Apareceu Agora vou mostrar A locação pra vocês Deixa eu me esconder aqui Fica bem aqui, ó Volta pra cá, meu filho Isso Vou deixar a janela Túnel da montanha brilhante Vamos que vamos Túnel da montanha brilhante O caminhão que transportava Pales Para quem nem conhece, galera Pale É pacote de assistência local imediata Conhecido Por nós Jogadores Como airdrops Ficou preso Neste túnel Quando outro Dirige o químico Descarrilhou E cobriu Uma saída Com uma nuvem Tóxica Como assim? Um caminhão Descarrilhou? O caminhão andou Um trilho De trem? É isso mesmo? Não seria trem? Tá, né? Continuando Logo depois Os militares Estabeleceram Quarentena E bloquearam Qualquer passagem Para dentro Ou fora daqui O túnel Agora está cheio De inimigos Mas ainda Deve ter Muita coisa boa Por lá É por isso Que eu estou entrando Galera O objetivo Dessa área de quarentena É coletar Cinco airdrops E o primeiro Está dentro Desse vagão Aqui, ó Aqui do lado esquerdo Ai, já tem Viral aqui Essa é É uma das áreas De quarentena Galera Mais difíceis Por isso Que eu deixei Ela Para ser Jogada De ser Uma das últimas Por isso Que eu deixei Ela para ser Uma das últimas A ser jogada Aqui no mapa A favela Vou usar Vou usar Essa armadilha Aqui Jogo Fogos No crime Atraio Os zumbis E agora Usa Essa armadilha Nessa tubulação De concreto Vai passar O rolo Geral Maneiro Seguindo Esse rolo Esse rolo Não Bateram Usar camuflagem A tempo Galera Dentro desse vagão Aqui Tem uma caixa Vermelha de arma Sendo que Como eu não arrobo Não arrombo Não abro Essas caixas Então Não farei isso Agora Tem uma Dirizadinha Para trás Né O O Kirana Já morreu Beleza Opa A área De quarentena Mais difícil Galera Eu deixei Por último Daqui Do mapa Das favelas Deixei Ela por último Que será A próxima Que irei jogar Ô Nada Fica aí Não Ela ia trombar Comigo Ó Mais um Desesperado Ai Suicida Ai Me tirou Dano Safado Outra ali Vamos pra lá Vamos Vamos lá Pro trilho Vamos pro trilho Vai vai Acompanhe o rolo De compressor Geral Morte Não todos Não todos né Mas a maioria Só foi Tu me bateu Por que Safada Nem te bati Cachola Tem mais Tem mais algum Lucho aqui Não Para de me Empurrarem Estava me Empurrando Arma boa Seis cento e pouco Só Vou vender Tá me seguindo Toma Que beleza Estourei a cabeça Dele Venho pra cá Ai Que delícia De novo Toma Só Acho que Minha estamina Acabou Não Me agarrou Ai Acabou A camuflagem Vamos No Ok Ela Até Esticou A perna Dele Lascou Vai Vai Não 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 Agarra Isso Se virar Acho que Eu bati Nem Não Ué Doidão Toma Doidão Vamos agarrar Isso E mais Isso Suicida Explodiu Outro Outro Airdrop Tá aqui Galera Esse outro Bagão Aqui Opa Saquinho Aqui Lá de Esquerda Acabar a Camuflagem Acabou Aqui Também Arma Não 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 é Pra trás Não Lascou Ferrou De verde e amarelo Da Da cabecinha Da Subiu Muito rápido Rápido Dá A opção De me Calma Com foco Aqui Para de vir Para de vir Virar Não Tá Galera Toma No pau Outra Paulada Ai Ainda bem Que eu lembrei Oh Nada Toma Ué Morreu Com uma paulada Só Tá Não Reclamar Nada Tem suicida Aquele Vagão Ali Não Não Sei Se Ele Já Explodiu Olha Explodiu Nada Agora Se Explodiu Ai Tinha colocado Minha tela E aí Galera Vem pra cá Galera As zumbiradas Aqui Tá Vem pra cá Uou Que ideia Todos Que todos A gente Ficassem Juntinhos Não Ficar Aqui tem Mais uma Armadinha Pra poder usar Ele tá ali Porque as vezes Tem um suicida Fica nessa porta Aqui Aquilo lá De fora Só tem você Só você Que irá morrer Acabou Acabou Faz Galera Tem outra Armadilha Que é Electrificar Os trilhos Vou ligar Energia E o trilho Vai ficar Todo Eletrificado Tomar Cuidado Que os suicidas Esse Respawn Bem aqui Na parede Eu não fiz Antes Pra poder Usar Aquela Outra Armadilha Que eu usei Pronto Olha lá Os trilhos Estão Energizados Caô nada E aí Toma Tu é o zumbi Mais fraco Toma Corre com um ou dois Escoado Olha lá O zumbi Ela foi Eletrocutada Suicido Que explodiu Que pau potente é esse Taco de beijo Potentão Ei Tive que cancelar Encostando no choquinho Não Vou encostar na energia Não Só vou tomar choquinho Vai acabar com a Camuflagem Ai Desgraçado Tinha que Vim atrás de mim Subo aqui Ai vou apanhar Esse camufla Apanhar Acabou Não é errada Camuflagem No meio dos virais Lascou Subiu Subiu muito rápido Menos na cabeça Vem vem Suba Suba logo Cretino Ai Safado Me deixou só com 30 De vitalidade Volta pra lá Ah é bateria dela Eterra Fica na moral Fica Volta pra baixo Ninguém chamou aqui Ai que delícia Estourei o quengo dela Aqui galera O objetivo não é Eliminar Né Limpar a área Eliminar os zumbis Não Quero gastar minhas armas Vai lá pro choquinho Isso Tomou várias porradas Morreu né Safado Toma na bunda Daí as costas E aí Vai subir não Vai tomar choquinho Morreu já Esse pau Esse pau é potente Até mesmo Gastando Arma tá No vermelho Matou Subiu com uma porrada Só Vou me camuflar de novo Que eu parei aqui Poder pegar Esses saquinhos O terceiro airdrop Tá dentro Esse Vagão aqui Galera Espera aí Tá Que eu já vou usar O teu sangue Pra camuflar Aqui O lado esquerdo Cadáver errado Ai Escutei barulho de suicida Ainda bem que eu não fiquei ali Tem que me calma Falei direto O outro airdrop Tá aqui A subida por esse buraco Aqui Num teto Nesse vagão Aqui O lado esquerdo Aqui Também Ah tá Pensei que Ia me bater Esse Estaminei Isso Morreu com uma porrada Esse jumbi aqui Não morreu com uma porrada Só porque Ele é mais fraco Isso aqui Ai Caiu antes Que eu acertasse Ele Tá morrendo Ai Que delícia O mais delicioso Porque Ao mesmo tempo Que eu destruí Estourei a cabeça Dela Também Gastei a arma Gastei duas Até agora Sai de baixo Do vagão Aqui Tem um Bruto Galera Aqui Eu atraio Atenção Aqui Já virou E com um arco Vou matando Ele Mostra Sertão Nele Se eu estiver Aqui em cima Dessa plataforma Aqui Como eu estou Ele dificilmente Me bate Dificilmente Se aproxima De mim Ele vem Mas muito De muito Pouco Agora se eu ficar No chão Do trailer Vai Acabou a camuflagem Morreu Eu vou apanhar Não apanhei Beleza Pra me dar Arma Boa Deu Nível Violento E um duelista Galera Nunca Vamo Pra lá Tá Ali é Tudo Tóxico Por isso Que eu tinha falado No começo Quando eu entrei aqui Quando eu li O diálogo Diálogo É A mensagem Na descrição Quando eu entrei Aqui na área De quarentena Que Tá escrito Caminhão Aqui só Vejo Vagões De trem Caminhão Não anda Que eu saiba O caminhão Não anda No trilho De trem Quero você Ali Na portinha Levanta não Cadê ele Deixa ele Levanta não Isso Caiu nada Toma Me bate não Vai bater Vai ficar Atrás da porta Também Toma Precisa de um Pra cá Vem Vem Fica aí dentro Vai ficar Atrás da porta Também Ué Não derrubou Não Ele é mais forte Mais resistente Ai Que isso Até foco Vocês viram Galera Ele arrastou Pra trás E ao mesmo Tempo Deu uma Curvada Ali Dobrada E uma Das pernas Será o que Que tentou fazer Minha estratégia É essa Tem um suicida Aqui Atrás No corredor Se eu For pra Ali Vou correr O risco De tomar Uma Explodição Ser Explodido Por ele No caso Ele explodir E me matar Agora Agora Eu vou lá Com a arma Silenciosa Isso Vem pra cá Vem Pronto Já não Perturba mais Ai Vai Explodir Sozinho Ai Menos mal Esse zumbi Ó Ele ia me bater Ele não cai Com o arremesso Será mesmo Ai Tomei Desgraçado Eles são Mais resistentes Sai daqui Viral Isso Vai Vai Pra lá Vem Bate Aqui Safado Isso Agora sim Caiu É difícil Derrubá Eu Lutei Cadáver Aqui Viral Lutei Esse zumbi Que está dormindo Aqui Deixo ele Quando eu voltar Eu vou precisar Usar o sangue Pra poder me camuflar O sangue Cadáver Dei Que ele ia Matar Acordo Desse zumbi Que está Fingindo Que está Domingo Entra Aqui Tô Aí Não Doidão Eu Tô Aqui Tem que Agachar Que tem A fumaça Vem cá Doidão Vem Coisa Lerda Isso Entra Aqui Você Não Ai Quase Que Entrou Quase Que Atravessou A grade Não Atravessa A grade Não Sossega Sossega Opa Opa 908 De dano E você Vai dar arma boa Também 907 Agora sossegou O rabo Para acabar Para acabar De sossegar O teu Faixo Toma Toma Pega um saquinho Aqui Ali tem que ir Agachado Galera Ah E aí Tem essa praga Aqui Que tá Batendo Sossega Você está morto. Ah, eu estou agachado. Como vai ficar nadando fumaça se eu estou agachado? O último air drop está aqui. Vou arrombar primeiro aquela caixa ali. Estou agachado. Pode levantar. Pode eu perder dano não. Agacha agora. Não. Ah, qual foi? Estou agachado. Vamos perder a viagem? Agora sim. Acorda aí, meu filho. Para cuspir. Ué? Eu pensei que o carrinho acordaria ele. Puxa aberto. Meteu o pé. Posso parar para nada. Só estou com uns 58 de vitalidade. Tentar não me curar. Se eu tiver que me curar, vou me curar, claro. Puxa lá, meu filho. Está saindo. Está saindo. Deixar nela mesma. turno da montanha brilhante. Puxa. Eu ganhei muitos pontos. Dessa arma de habilidade sobrevivente não. Mesmo ter jogado à noite. Vou aqui na área segura que tem um vendedor. Aqui naquela área que eu comecei, que eu passei direto por ela. Não tem vendedor. Até é bom para ver se ele tem alguma arma de nível laranja. Ah, eu quero saber dessa oferta. Eu quero saber que você tivesse arma de nível laranja. Está cheio. Agora eu vou dar uma olhada para ver o que eu vou vender. O que eu vou usar. Opa, craftar essa arma aqui. Isso aqui eu vou jogar. Vou jogar, guardar. Guardar as duas logo no estoque. Antes que eu venda uma delas. Por acidente. Vai. E vai. Vou craftar essa machadinha. Vou melhorá-la. Ou vou. Criar outra arma. Vou melhorá-la. Ela está com quanto? Oitocentos e cinquenta e três de dano. Já passou dois mil. Que beleza. Vou colocar aqui. O executor. Duelista. Cavaleiro. É, o cavaleiro mesmo. Pronto. Agora a arma ficou com mil duzentos e quarenta e um. De dano. Outra arma boa. Isso aqui é para vender. Tem quatro armas para poder vendê-las. Valeu, Cassatete. Representou. Valeu também. Taco de beisebol. Vendeu os itens valiosos. E agora eu devo pegar as duas armas de níveis azuis que eu guardei no estoque. Acho que são essas que eu vou jogar agora. É. Elas mesmas. Novecentos e sete. Novecentos e oito. Galera, essa foi a área de quarentena. Túnel da montanha brilhante que eu joguei. Só terminar aqui de confirmar. Confirmei. Vou encerrar agora. E voltarei na próxima e última área de quarentena. Que será a última daqui do mapa Favelas. Até lá.